Música Mais um vídeo aqui do canal Criando pro Rob Dessa vez o pessoal tá trazendo pra vocês um vídeo aqui galera Vamos pegar os ovos aqui dos barcos Vou colocar aqui pra vocês e ir vendo os outros que eu tenho galera Não vai dar pra ver não galera, deixa aí rapidinho tá E eu vou pegar aqui a gaiola pra mostrar pra vocês os ovos Vamos ver os ovos aqui Vamos desligar a lanterna Pô o brilho dele tá mó forte Eita caramba, olha como é que tá claro Nossa, quando pega a luz do sol Ficou muito bom a gravação galera Vamos ver aqui os ovos Vou tentar mostrar pra vocês o terceiro Um E eu tô lá dentro galera Olha lá, terceiro, viu? Quem viu comenta aí Eu quero ver mamãe Olha lá, viram? Aí o terceiro ovo dela Vou tentar tirar ela galera Pra poder mostrar melhor pra vocês Tá? Aí galera, os três ovos Tá vendo? Eu acho que são três, não sei se tem mais Ela vai puxar de novo pra barriga dela depois Barriga dela não Abaixo da barriga dela né galera Então O vídeo é bem curto Eu queria mesmo mostrar pra vocês mesmo Falei mesmo duas vezes galera Agora é três né Aqui ó São três ovos Eu creio eu que tem um quarto lá dentro Mas Já deu pra mostrar os três Então Vou mostrar os outros passos Que eu dei pra vocês Eu tenho Esse casal Que eu acabei de formar Faz pouco tempo E tenho esse alerquim Que por Vendo ele é muito lindo Olha como que ele é lindo Aquele filhote ali é um macho Vai ficar com uma cor bem bonita Deixa eu desligar a câmera aqui Desligar a câmera ó Mas é isso É isso aí o vídeo Já Já vai deixando seu like Inscreva no canal Galera Eu tô dando aquele remédio Ah e uma dica Olha o bebedouro Tá vendo essa altura? Olha Um dedo Tá vendo? É o melhor Jeito Porque aí ele bebe água Ele não fica mordendo embaixo pra beber Deixa assim É a minha dica Tá? Eu não adianto ninguém falar Que eu não vou mudar Porque eu bordo desse jeito E pronto Aqui eu tenho albice País E embaixo eu acho que tem mistura É Não dá pra ver a mistura não Aqui ó Manda as frutinhas na minha esquerda Tá cheio de mistura aqui Mas tá no meio Aqui ó Viu uma frutinha aqui Galera Esse vídeo é simples Mas já vai deixando seu like Se inscreve no canal Beleza? Vou encerrar o vídeo aqui Fui Fui Tchau